Rogério Sene cobra falta, com a perfeição habitual. É o nono gol de falta do goleiro artilheiro neste ano. Cicinho cruza para Lugano de cabeça, São Paulo 2, Paraná 0. De novo Cicinho, mas agora o cruzamento é para Moroso fazer o terceiro. Depois do escanteio, Aderaldo faz gol contra 4 a 0 em Maringá. E o Paraná perde depois de 10 jogos invicto.